Olá, tudo bem? Temos hoje as propriedades do valor do seu livro. A primeira é, se o módulo de x é maior do que a, se somente x é maior do que a, ou x é menor do que menos a, onde o a é maior do que zero. Então essa condição aqui é a maior do que zero, ela deve ser respeitada, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo para que a gente consiga compreender exatamente essa propriedade, né? Bem, se o módulo de x é maior do que a, por exemplo, vamos supor que o a seja igual a 7, certo? Então, por exemplo, o x tem que ser maior do que a, por exemplo, se o x é maior do que a, por exemplo, 8, se eu escolher o x é igual a 8, então o módulo de 8 é quanto? É 8. Se o módulo de 8 é 8, então esse módulo de 8 é maior do que a, porque o a vale 7, perfeito? Mas ele diz também que o x pode ser menor do que menos a. Por exemplo, se o a é 7, o menos a vai valer menos 7. Menos 7, né? Certo? Então, o seguinte, o módulo de x é maior do que a, então se o x é maior do que a, o x é menor do que a. Por exemplo, para um número menor do que 7, por exemplo, menos 8, menos 8, menos 9, menos 10, isso é menor do que 7. Então, vamos supor que o x seja menos 8. Qual é o módulo de menos 8? O módulo de menos 8, ele é exatamente igual a 8. E o 8 é maior do que 7. Se a gente colocar todos os números por 6, a gente vai, evidentemente, chegar à mesma conclusão, perfeito? Eu coloquei aqui apenas 2, para que a gente faça uma, andar longe, uma comparação aqui, perfeito? Então, na prática, todos esses números aqui, que estariam em certos intervalos, eles serviriam para isso, né? Eles serviriam para isso. Bem, nossa segunda propriedade, se o módulo de x é menor do que a, implica que o x é maior do que a, ou o x é menor do que a. Por exemplo, se o a for igual, por exemplo, a 5, perfeito? O módulo de x é menor do que a, o x tem que ser maior do que a, ou menor do que a. Então, o x tem que ser maior do que a, menos 5, maior do que a, menos 5, e menor do que 5. Então, vamos escolher aqui um número, por exemplo, o módulo de menos 5, ele é menos 4. Se o x for menos 4, então, o módulo de menos 4, é 4. Não é? É igual a 4. E o 4, a gente sabe que é o que é menor do que a, porque o a vale 5. Perfeito? Menor do que a, porque o a vale 5. Não é o a. Então, esse número poderia provar que vocês colocassem aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0, 1, 2, 3, 4. Perfeito? Estaria aqui exatamente dentro desse conjunto. Perfeito? O mesmo tipo da questão primeira, né? Que pode fazer. Bem, se a, b, pertença real, a gente tem propriedade, então, o módulo de a vezes b é igual ao módulo de a vezes módulo de b. Por exemplo, se a vale 3 e o b vale 6, perfeito? 3, no módulo, né? Seria igual a módulo de 3 vezes módulo de 6. Vamos ver se dá certo. 3 vezes 6 dá 18. E o módulo de 3 vale 3, e o módulo de 6 vale 6. Então, isso aqui ficaria 18, o módulo de 18 é 18, e 3 vezes 6 aqui vale 18. Então, são iguais os dois, né? E se a gente colocar quaisquer automônicos e negativos aqui, isso aqui daria certo também, né? Porque você poderia, por exemplo, ser o a, se o a vale menos 2, por exemplo, e o b vale 5, ficaria menos 2 vezes 5. Isso seria igual a menos 2, que é o a, vezes, 5, que é o b. Não é que ficaria, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Isso seria igual a módulo de menos 2, dá 2, módulo de 5, dá 5. Módulo de menos 10, é o próprio 10, porque eu tomo um número negativo, porque o módulo é um número positivo, ou não, é o contrário a ele. 2 vezes 5, dá 10, então 10 é igual a 10, está provado. E a última propriedade de hoje, se a, b pertence a reais, e b tem que ser diferente de zero, então módulo de a sobre b, igual módulo de a sobre b, parecido com essa de cima, né? Por exemplo, se o a for menos 8, e o b for 3, isso aqui seria igual a módulo de 8, módulo de menos 8, sobre módulo de 3, vamos verificar, né? menos 8, sobre módulo de 3, aí então ficaria como? Olha, menos 8 sobre 3, módulo negativo, que é 8 sobre 3. O módulo de menos 8, é igual a 8. O módulo de 3 aqui embaixo, é o próprio 3. Então ficou igual, olha. Se vocês poderiam provar isso aqui, com quaisquer outros números aqui, né? Com exceção de o zero, sei bem, que não pode. Então você observa, que muitas vezes você, tanto desse tipo de questão em uma prova, ou na faculdade, se você conseguir substituir valores, você pode até encontrar, não é? Uma solução bastante rápida, para aquilo que é pedido pelo examinador. Graças pela atenção, continue se inscrever em nosso canal, a compartilhar nossa aula, a gostar de nossa videoaula, e nos colocar como favoritos.